A Kestel se uniu a BOA em uma parceria inédita no Brasil para levar saúde, tecnologia e performance até você. A munhequeira com tala Kestel da linha BOA previne e trata entorces e lesões no punho e antebraço. A tecnologia do sistema BOA Fit oferece precisão no ajuste com apenas alguns movimentos. O sistema DIAW e seus cabos de aço promovem a compressão na medida certa, talas especialmente pensadas para respeitar as linhas naturais do corpo. Pressione para ativar e gire o sistema para adaptar a munhequeira da maneira correta no seu pulso. Seu uso acelera a recuperação, reduzindo dores e incômodos, sem comprometer a mobilidade dos dedos. Para abrir, puxe o sistema. Os cabos soltam facilmente para remover de forma rápida. Kestel, sinta-se bem!